Eu sou como o Pedro, eu sou muito explosiva, eu não aguento, sabe, eu fico quieta, fico quieta, mas também quando eu explico, eu estou do jeito que só Jesus pode ter misericórdia da minha boca, mas eu peço tanto para que ele mude de mim, esse jeito, que eu não gosto de ser assim, eu gosto de ser mais humilde, mais calma, mas eu por enquanto não estou sendo, eu estou sendo igual a Pedro. Fim.